É hora do Alerta Miraculous! Ai, pronto! A Marinette tá chorando! A Alia pode estar consolando! Ou elas estão brigando? Ih, peraí! Quase que eu deixei passar a pulseira! Eu nunca tinha visto! E vocês? Essas cores... Me lembram muito os macaroons da Tiki! Não dá pra saber ainda! Vamos ter que esperar pela nova temporada! E você já sabe, né? Fica alerta que tem mais novidades chegando!